Eu vi meu bem outro dia Falando com a vizinha do sobrado Fiquei logo pensando em ciúmada Que ele estava desta vez apaixonado Contei o caso aos amigos Mas tudo lhe chegou aos ouvidos E ele veio então muito zangado Disse que por culpa minha estava tudo acabado Só então eu pude ver Como ele andava triste e coitado Por eu não ter nele confiado E o perdão fui lhe pedir assim Ó meu amor, não fique assim Senão eu vou chorar Se algum mal eu lhe fiz Você deve me perdoar Não consigo pensar Em longe de você ficar Ó meu benzinho, não pense nunca Nunca em me deixar Só então eu pude ver Como ele andava triste e coitado Por eu não ter nele confiado E o perdão fui lhe pedir assim Ó meu amor, não fique assim Senão eu vou chorar Senão eu vou chorar Se algum mal eu lhe fiz Você deve me perdoar Não consigo pensar Não consigo pensar Nem longe de você ficar Ó meu benzinho, não pense nunca Nunca, nunca em me deixar Nunca, nunca em me deixar Nunca, nunca, nunca em me deixar 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 Nunca, nunca em me deixar